e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Reproduzo aqui os preceitos também, o único a leitura. Nesse diapasão, voltando ao olhar aos artigos 5º, 57 e 14, parágrafo 1º da Constituição Republicana, compreendo que esta empresta igual dimensão aos princípios que reagem nos direitos individuais e os direitos políticos, enquanto direitos e garantias fundamentais do título 2º, que encerra os subsistemas da Constituição Federal asseguratórios do próprio Estado Democrático do Direito. Transcrevo, também omito, o magistério José Afonso da Silva. Entretanto, digo eu, na órbita do direito eleitoral, precisamente dos direitos políticos, o legislador constituinte de revisão, através da Emenda Constitucional de Revisão nº 4, de 94, com o escopo de garantir a licitude e a legitimidade das eleições, sem o que sucumbe à soberania popular e macula-se à democracia, fez atrair para o campo das inelegibilidades os festejados princípios constitucionais regentes da coisa pública, quais sejam a probidade e a moralidade, explicitando ainda a norma constitucional que a vida anteacta do homem que se pretende público, que ao mesmo de já representar o povo, deve sim ser sopesado. Há bem demonstrar que a revisão do parágrafo 1º do artigo 14 da Constituição, teve por raciocínio de fazer presente, nos casos de inelegibilidade, que porventura viessem a ser instituídos pelo legislador ordinário, observada a reserva de lei complementar, a consideração da vida pregressa do candidato, sob o manto desses princípios, moralidade, probabilidade administrativa, a norma, e aí eu faço o cotejo e também me eximo de leitura, constitucional na redação original e após os seus termos, depois da emenda constitucional de revisão nº 4. Ineligibilidade, enquanto continuo eu, enquanto perda da capacidade eleitoral passiva, pelo preenchimento das condições negativas exigidas pelo ordenamento jurídico eleitoral, é, todos sabemos, espécie do gênero direitos políticos negativos. Estes, na lição de José Afonso da Silva, determinações constitucionais que, de uma forma ou de outra, importam imprimir o cidadão do direito de participação no processo político e nos órgãos governamentais. São negativos porque consistem em um conjunto de regras que negam ao cidadão o direito de eleger, ou de ser eleito, ou de exercer atividades político-partidária, ou de exercer função pública. Fecho aspas, porque estou aqui fazendo a transcrição do eminente José Afonso da Silva. Não empresto, ademais, identidade aos institutos dos direitos políticos que versam sobre ineligibilidade, incompatibilidade e perda ou suspensão de direitos políticos, delimitado de qualquer sorte o objeto de estudo, as hipóteses de ineligibilidade da Lei Complementar 135, que estão a demandar a aferição da constitucionalidade. Mais uma vez, vou para a doutrina, no caso Flávia Ribeiro, digo que referida a restrição do Luz Honoro, em obra A Correção Hermenêutica, a burla de princípios democráticos fundamentais em herança soberania popular nas atividades submetidas ao sufragio universal, conceitua. E aí também vou me emitir para não cansar vossas excelências. Igualmente, não identifico, nos casos de ineligibilidade, cujo fim constitucional último é o de assegurar o exercício, em sua plenitude da soberania popular, o caráter de sanção, e mais propriamente, a natureza jurídica de sanção penal, entrando tal espécie de restrição da capacidade eleitoral passiva, como condição negativa de elegibilidade. Reiteradamente lembrado a propósito, hoje inclusive, precedente desta casa, no mandado de segurança desde 2087, da lava do Lúcio e o ministro Carlos Veloso, em que se reporta a decisão do também Lúcio e o ministro Sepulveda Pertence, no sentido de que em elegibilidade não é pena, para extrair a conclusão de que possível, quando se pronunciou, aplicar a lei complementar 64, com a redação da época, a fatos ocorridos antes da sua vigência. O escopo da ineligibilidade, digo eu, não é punir. A norma jurídica não tem um indivíduo seu destinatário primeiro. O foco é outro. O foco, a meu juízo, é a coletividade, buscando preservar a legitimidade das eleições, a autenticidade da soberania popular e, em última análise, a assegurar o processo de concretização do Estado Democrático de Direito. Estas, portanto, as balizas que respeitarei no controle concentrado de constitucionalidade das hipóteses de ineligibilidade trazidas ao ordenamento jurídico pela lei complementar 135. Exercício a ser empreendido após escorso da trajetória percorrida até a edição da norma complementar. Por quanto entendo que a democracia, ela se concretiza em um movimento ascendente, operando-se no poder estatal de baixo para cima, da base social para as cúpulas dos poderes instituídos, que devem emprestar ressonância às legítimas expectativas da sociedade. A iniciativa popular, ferramenta de participação direta do povo no processo legislativo, não é uma novidade, todos sabemos. Trazida pelo Constituinte de 88, já presente está no Instituto em Constituições anteriores. Odiadamente tem sua sede e seu regramento no artigo 61, caput, parágrafo 2º, que também aqui transcrevo e omito a leitura. Continuo. Recorridos 10 anos da promulgação da Lei Maior, com a edição da Lei 9.709, de 1998, o legislador ordinário, de forma tímida no que tem de iniciativa popular, porquanto se limitou a reproduzir o texto constitucional, regulamentou a forma de execução dos meios de participação direta do povo, de que tratam os incisos 1, 2 e 3 do artigo 14 da Carta da República. Assim, no que pertinha à iniciativa popular, não houve aprimoramento ou efetivo regramento do exercício desse tão relevante instrumento de participação direta, mantidos as condições gerais preconizadas na Lei Maior, as quais, quando confrontadas com as dimensões do Brasil, consideradas as inúmeras regiões em que a comunicação e a locomoção dos abstantes se revestam de maior dificuldade, podem ser tidas por bastante restritivas. Assim, menos por baixo índice de mobilização da sociedade brasileira do que pelas dificuldades que se apresentam nos planos fáticos e jurídicos ao exercício da participação direta, passada mais de duas décadas, a lei da ficha limpa detém o quarto lugar no ranking das leis de iniciativa popular que lograram a aprovação do Brasil, o que evidencia o esforço hercúleo da população brasileira em trazer para a seara política uma norma de eminente e caráter moralizador. Tamanho a repulsa da sociedade pelo sistema até então vigente, em que pretendentes a cargos eletivos, mesmo gozando de péssima reputação, carecedores de honestidade e boa-fé, com vida para a igreja se mudurada de extensa ficha de registros negativos junto aos órgãos da administração pública, incluídos no rol processos criminais em curso, podiam lançar um irmão do poder político para encobrir as condutas desabonadoras passadas e presentes, utilizando o mandato eletivo em proveito próprio. De ressaltar também que para muitos, com a sua antirretrospectiva 2010 da TV Câmara, em matéria sobre a trajetória da lei da ficha limpa, referido de pena, nem chegou a atender as expectativas sociais, que antes já se depovisitavam no projeto de lei complementar 168 de 1993, de autoria do Poder Executivo, mensagem 616 de 1993, que tramitou no Parlamento por aproximados 17 anos e somente logrou ingressar no ordenamento jurídico após sofrer diversas emendas e ter sido apensado a sucessivos projetos de lei complementar, cujo resultante é a lei complementar 135 que estamos a analisar. Destaco, ademais, que a proposta original, a lei complementar 168 de 1993, que também tinha por objeto dar nova redação à lei complementar 64 de 1990, era mais rígida, dispensando nas infrações mais graves o trânsito julgado da sentença, com sua anteposição de motivos, subscrita pelo então ministro da Justiça, Maurício Corrêa, que assim justificava a pretendida dispensa. Aspas, a lei complementar 64 de 1990, erigiu o trânsito julgado da sentença, nas hipóteses que arrolou, como condição para o afastamento da candidatura ao pleito eletivo. Permitiu, assim, que o cidadão, digerindo negócios públicos, incorresse na prática de atos ilícitos, em detrimento de bens, serviços ou interesses dos entes estatais, pudesse concorrer. Fecho aspas. Eu digo, a conclusão de que restrito o princípio da presunção de inocência à órbita do direito penal, afirmava que, aspas, amparado pela morosidade nos trâmites processuais, o condenado não definitivamente pode habilitar-se ao prélio e eleger-se, subvertando desse modo, os fundamentos que autorizaram a edição da lei especial. Verifico nesse lército, eu digo eu, que a busca por instrumentos que impeçam a malversação da coisa pública, tornando inelegíveis aqueles que pretendem assumir cargos eletivos, com fins outros, que não o de promover o bem de seus representados, nem uma novidade, nem se traduz em fenômeno pontual, impulsionado por fato passageiro e isolado. Ao contrário, a lei da ficha limpa foi gestada no ventre moralizante da sociedade brasileira, que está agora a exigir dos poderes instituídos, primeiro do legislativo, agora do judiciário, um basta. Certamente, entendo eu, sendo esta corte, como também hoje aqui já foi dito, uma instituição contra-majoritária, seus julgamentos nem se vinculam às aspirações populares da maioria. Mas, igualmente, ministro Fouques, compartilhando com a compreensão de vossa excelência, entendo que esta corte não deve ser insensível a essas aspirações populares, já que em uma democracia pluralista, todos compõem a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. E diferentes pontos de vista devem ser levados em consideração para se alcançar a melhor interpretação possível do texto constitucional, observando ainda como a ministra Carmen tantas vezes enfatiza que a Constituição é viva e ela há de se adequar e dizer sempre a que vem em seu tempo. É sempre oportuno, digo eu, recordar a lição de humildade contida no famoso aforismo do juiz Robert Jackson, da Suprema Corte Norte-Americana, no sentido de que nós não damos a última palavra porque somos infalíveis, mas nós somos infalíveis somente porque damos a última palavra. Feito essas considerações, ingresso no julgamento da controvérsia. Reproduzo de início a lição de Ingo Salet, que é um artigo no qual, antes de enfrentar a complexa questão do princípio da proporcionalidade, como que, desarmando os ânimos menos arrefecidos e preparando o espírito do leitor, operador jurídico, a compreensão de que a virtude, como bem sabemos, não reside nos extremos, destaca a necessidade de superar moral, jurídica e socialmente a era dos extremos, que caracterizou o breve século XX na precisa historiografia de Robsbawm, de tal sorte a combater tanto o abolicionismo quanto a intolerável tolerância zero. Com efeito, uma leitura constitucionalmente adequada e genuinamente garantista da proporcionalidade não se poderá fazer a não ser no contexto de uma abordagem mítica, tal qual sugere Zagrebelsky, hoje ainda citado pelo eminente ministro Gilmar, de acordo com quem caminha para um direito da equidade que exige uma particular atitude espiritual do operador jurídico de estreita relação prática, razoabilidade, adaptação, capacidade de alcançar composições em que há espaço não só para uma, e sim para muitas razões. Trata-se, pois, nem do absolutismo de uma só razão e tem um pouco do relativismo das distintas razões. Uma e outra iguais são. E sim do pluralismo. Uma e outras de uma vez, na medida em que seja possível. Fecho aspas. É a transcrição que faço do professor Ingo Sarr. Retomando a premissa da preservação da unicidade da Constituição, entendo, com a devida vinha, que não há como fugir a afirmação de que o princípio da presunção da não-culpabilidade produz efeitos no campo eleitoral. Entendo que, no campo da proteção do direito à liberdade individual, imanente à seara penal, a construção jurídica de que o momento, o ponto de inflexão é o trânsito julgado da decisão, se mostra com centeno ou a segurança lá pretendida, na área penal. Em especial, porque se está a salvaguardar o cidadão, e mais das vezes o homem comum, e o aparelho repressor estatal. Nessa linha de raciocínio, e não restrito, a meu juízo, o princípio da transunção da inocência a sear as do direito penal ou processual penal, torna-se inevitável o exame desse princípio que expressa na nossa Carta Maior, no inciso 57, do artigo 5º. A presunção de inocência, digo eu, é princípio cardeal do processo penal em um Estado democrático de direito. Dizem que, em uma formulação primária, no mesmo sentido do adagio em Dube Prorel, ele já era conhecido dos romanos. Mesmo durante o período negro do período inquisitivo, na Europa continental, o princípio da presunção da inocência manteve alguma influência, já que a condenação criminal dependia da prova plena da responsabilidade criminal do acusado, clara como a luz do dia, para utilizar a expressão então corrente. Certamente, as distorções do modelo inquisitivo, com a subunção do processado, ao exame sobre tortura, não pedem qualquer conclusão no sentido da compatibilidade daquele sistema com a presunção de inocência. Este princípio tem, em sua vertente moderna, seu berço histórico na Inglaterra. A adoção, desde cedo, já a partir do século XIII, naquele país, do julgamento pelo júri, levou à discussão acerca da avaliação crítica das provas e dos standards probatórios apropriados para uma condenação criminal. Passando por diversos critérios, chegou-se ao já conhecido standard da prova acima de qualquer dúvida razoável. Sobre a evolução histórica desse standard, destaca o seu trabalho de Safiro, revelando a influência do pensamento filosófico moderno para a construção dele. E o de Wittmann, com ênfase na origem religiosa do standard, especificamente na teologia cristã da dúvida. Já em julgamentos do final do século XVIII, tal standard probatório pode ser encontrado em julgamentos na Inglaterra, mas então colônias norte-americanas. Nos julgamentos do massacre de Boston, de 1770, a acusação invocou a fórmula. Em 1777, standard teria sido utilizado pela defesa em julgamento no tribunal de Old Bailey, em Londres. Em julgamentos havidos entre 1783 a 1786, no mundo anglo-saxão, podem ser encontradas nas instruções dirigidas aos jurados diversas referências a este standard. E assim, vou até resumir um pouco, porque vossas excelências naturalmente têm conhecimento de todos esses aspectos que estou destacando. mas enfatizo que o princípio da presunção da inocência, na vertente moderna, tem um significado, para mim, diverso do meraguágio do indúbio pro réu. A melhor formulação, repito, a meu juízo, é o standard homossexônico, no sentido de que a responsabilidade criminal deve ser provada acima de qualquer dúvida razoável, impondo com todo o acerto, um pesado ônus probatório à acusação. Assim, o exame histórico evidencia que o princípio da presunção da inocência está fortemente vinculado à questão probatória no processo penal. Reforça essa conexão à questão probatória a forma com a qual o referido princípio foi contemplado em diversos textos internacionais de direitos humanos e que aqui peço venda para deixar de proceder a leitura, mas estou transcrevendo o artigo 11 da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o artigo 6º e tem 2º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos de 1950, o artigo 14º e tem 2º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU de 1966, no mesmo sentido do artigo 8º e tem 2º da Convenção Americana dos Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e relativamente e também no relativamente recente Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, a vinculação da presunção de inocência com a questão probatória é posta de forma ainda mais clara quando o seu artigo 66 ao definir a presunção de inocência estabelece que para preferir sentença condenatória o Tribunal deve estar convencido de que o acusado é culpado além de qualquer dúvida razoável. Desses textos todos também depreendam-se a meu juízo a forte vinculação da presunção de inocência como já referi à questão probatória. E esta exigência de prova acima de qualquer dúvida razoável para a condenação criminal é um núcle duro do princípio da presunção de inocência e que não é passível a meu juízo de qualquer restrição. Todavia embora identificado este princípio com a questão probatória tem também outras consequências e refletos dentro do próprio processo penal o que não é surpreendente pois de um mesmo texto normativo é possível extrair por interpretação uma dama significativa de diferentes normas e direitos. e uma das consequências desse princípio decorre da tradição que foi anunciada na declaração dos direitos do homem do cidadão de 1789 e aqui também transcrevo e concluo por esse enfoque digo que nessa vertente o processado o que o princípio da presunção de inocência protege é o processado de sofrer restrições restrições desnecessárias a seus direitos antes de ser aprovado a sua responsabilidade criminal ou seja antes de ser julgado e sem endereçar aqui na questão da necessidade ou não de este julgamento ser definitivo embora se tenha em mente usualmente a necessidade de proteção da liberdade de locomoção é possível estender todos sabemos a proteção decorrente da presunção de inocência para os outros direitos inclusive penso eu na temática hora debatida para os direitos políticos entretanto nessa vertente da presunção de inocência ou seja da vedação a restrição de direitos antes do julgamento o princípio não tem a meu sentir a mesma força que a interior a força que lhe atribui quando relacionado a questão probatória com efeito como a submissão do processado a prisão provisória antes do julgamento é medida encontrada nos mais diversos sistemas processuais modernos e com os mais variados perfis é necessário concluir que a presunção de inocência não é nesse âmbito estranho a matéria probatória absoluta ou seja ela comporta restrições mesmo no âmbito do processo penal onde está em jogo a liberdade admite-se que sejam estabelecidas restrições ao princípio como a imposição repito antes do julgamento de prisão provisória a prisão preventiva a própria prisão flagrante aí concluo a inviabilidade com todos respeito aos que pensam em contrário de entender que seria vedado de forma absoluta também estabelecer em outros âmbitos do direito restrições de outras naturezas de outra natureza antes de um julgamento e essa corte em julgamento por maioria também hoje já referido ao entender que o princípio da presunção da inocência prevalece até o trânsito em julgado da ação penal no habeas corpus plenário da relatoria do ministro Eros Grau não afastou a possibilidade não questionou a prisão preventiva a prisão ou seja a possibilidade de impor restrições aos direitos do processado antes do trânsito em julgado é também dívida de nota que apesar do precedente tal compreensão do princípio da presunção de inocência estendendo-a até o julgamento do definitivo não é universalmente compartilhada eu aqui teço algumas considerações também todos conhecem os Estados Unidos e na própria França que tem uma compreensão um pouco diferente em síntese digo eu antes do julgamento também aqui não importa os exemplos apenas a que me referia França e Estados Unidos no sentido diverso da compreensão dessa corte refletem um entendimento de que após o julgamento que foi precedido pelo debate das provas e pelo conhecimento exauriente dessas provas por um juiz imparcial a presunção da inocência não poderia ter ou não teria a mesma força do que antes mas isso é uma questão sobre a qual eu só apenas lanço como um para delinear o pano difuso pedindo escuses pelas direções mas entendendo as necessárias para estabelecer as premissas que igualmente norteiam o meu voto no presente caso digo eu o princípio da presunção de inocência está relacionado com a questão probatória o princípio da presunção da inocência também impede a imposição de restrições aos direitos do processado antes de um julgamento mas não tem nessa vertente caráter absoluto sendo elas admitidas desde que necessárias e ainda o princípio da presunção de inocência não é universalmente compreendido como perdurando até o trânsito de julgado antes na tradição de países que constituem o seu próprio berço histórico perde força após um primeiro julgamento ainda que não definitivo e por fim o princípio da presunção da inocência é pertinente ao processo penal fixada essas premissas repiso minha compreensão de que o princípio constitucional da presunção da não culpabilidade irradia seus efeitos para outros normos do direito como amplamente reconhecido por essa corte como já referi na ADPF nº 144 da relatoria do ministro Celso de Mell dentro dos quais o campo eleitoral comportando porém restrições voltando a questão das ineligibilidades constata-se que a sua imposição não tem qualquer relação com a questão probatória tem porém relação com a imposição de restrições ao direito do acusado ou mais propriamente do processado já que as ineligibilidades podem também decorrer de julgamentos cíveis ou administrativos antes do final do processo ou seja antes do trânsito julgado a imposição de tais restrições não é em si incompatível a meu juízo com o princípio da presunção de inocência já que essas restrições são admissíveis como exprimem mesmo no processo penal outro aspecto que chama atenção é que as ineligibilidades decorrem de um julgamento por um órgão colegiado exemplo condenação criminal ou condenação por improbidade administrativa preferidos por um órgão colegiado o que ocorrerá em geral no processo civil ou penal no julgamento de uma apelação não quero aqui desmerecer o julgador monocrático mas como bem pontuado proveniente relator o julgamento por um colegiado oferece maior segurança para a correção da decisão mas os colegiados podem errar mas percebe-se que o legislador teve a cautela de prever um mecanismo capaz de reparar pontuais injustiças e aí eu remeto ao artigo 26C da lei complementar 64 que prevê a possibilidade com a redação da lei complementar 135 que prevê a possibilidade de o órgão recursal suspender em juízo cautelar a ineligibilidade desde que presente a plausibilidade da pretensão com base em tais fundamentos na seara eleitoral precisamente no campo que estamos examinando em ineligibilidades cujos princípios constitucionais prevalentes informam antes do individual e do privado a proteção do público e da coletividade em última análise a proteção do próprio Estado Democrático de Direito reputo não afrontar o princípio da não culpabilidade à dispensa do trânsito em julgado na hipótese de haver condenação corrigiada com o sabido que os recursos das decisões em segundo grau não comportam como regra efeito suspensivo e que as instâncias extraordinárias é vedado devolver fatos e provas o que faz com que os elementos fáticos na hipótese de condenação em colegiado desabonadores da conduta cristalizem-se no processo e aí registro que essa compreensão se alinha na busca da maximização dos direitos fundamentais direitos políticos no caso aos princípios da moralidade e da probidade administrativa assim como da soberania princípio fundamental da República Federativa do Brasil reporto aqui os dizeres do eminente ministro Ayres Brito ao julgamento da DPF 144 quando registra sua excelência não absolutizo permito-me assim falar a presunção de não culpabilidade até o trânsito julgado de sentença penal condenatória que se lê no inciso 57 do artigo 5º da Constituição isso porque não identifico de toda a esfera penal e a esfera eleitoral vale dizer não identifico a individualidade e a representatividade política faço uma separação não radical mas entendo que são setores diferenciados da Constituição e que reclamam de nossa parte e com esse armamento jurídico também distinto fecho aspas a luz desses princípios constitucionais digo eu bem como dos valores que o legislador constitucional apontou como merecedores de destaque na proteção e legitimidade do sistema eleitoral bem como ao exercício da vida pública não me permito abraçar com todas as venhas de forma rígida a construção que merece todo o resglar no âmbito do direito penal e do processo penal de que não se pode reputar verificada a hipótese de ineligibilidade sem que a decisão condenatória provatada em órgão colegiado transite em julgado ou repiso porque acho fundamental o homem público ou que pretende ser público não se encontra no mesmo patamar de obrigações do cidadão comum no trato da coisa pública o representante do povo o detentor de mandato eletivo subordina-se a moralidade probidade honestidade boa fé esses gênsios do ordenamento jurídico que compõem um número ético condensado pela lei da ficha limpa através de hipóteses concretas e objetivas de ineligibilidade constato que o legislador ordinário no exercício de acomodar e cristalizar as múltiplas razões os vários interesses que se apresentam no processo de elaboração da norma jurídica atividade que é própria do legislativo no que diz que a lei da ficha limpa aonde não adotar a posição mais extrema contida no processo originário a proposta 168 de 1993 a que me referi esse legislador zelou por o assegurar o devido processo legal e a ampla defesa de restos consagrados no artigo 154 55 e 56 da constituição da república emprestando as hipóteses de ineligibilidade apenas aos crimes dolosos de maior reprovabilidade excluídos os de menor potencial ofensivo e inconformidade a meu sentir com o princípio da razoabilidade basta retomar a leitura dos preceitos da lei complementar 135 objeto dessa ação que eleva crimes dentre os quais destaca os praticados contra a economia popular a fé pública a administração pública e o patrimônio público o sistema financeiro o meio ambiente a saúde pública além dos crimes de lavagem ou ocultação de bens direitos e valores de tráfico de entorpecentes de racismo de tortura de terrorismo de ondos de redução à condição análoga de escravo contra a vida e ainda os crimes praticados por organização criminosa com a lei leudando verificada tais hipóteses em havendo condenação colegiada nos termos em que exige a lei da ficha limpa mostra-se a meu juízo de todo razoável a restrição da capacidade eleitoral passiva do candidato porque preenchida a condição negativa de elegibilidade critério objetivo geral fixado na lei complementar estou citando aqui uma passagem de Rafael Bielsa mesmo de fazer leitura e digo que nesse sentido reputo que a lei complementar precisamente os dispositivos submetidos ao crivo deste controle abstrato de constitucionalidade ostentam o bem-replaço da adequação necessidade e razoabilidade merecedoras das hipóteses de ineligibilidade e apreço da chancela da legitimidade constitucional nas palavras nessa expressão cunhada por Ingo Sallet faço mais uma transcrição doutrinária e digo que não há com todo o respeito igualmente vulneração do artigo 15 da constituição federal que veda a cassação de direitos políticos salvo nas hipóteses ali elencadas entre elas a condenação criminal transitada em julgado perdão não da constituição artigo 15 bom isso a lei complementar 135 tem por fundamento de validade outra norma constitucional a do referido parágrafo 1 do artigo 14 evidente que com tal comando constitucional não se pretendia a edição da lei que apenas reproduzisse tautologicamente o conteúdo do artigo 15 se assim fosse interpretado a meu juízo o parágrafo 1 seria absolutamente inútil contrariando importante princípio hermenêutico afinal as expressões do direito nas palavras de Carlos Maximiliano interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real vocábulos superfluos ociosos inúteis ademais o artigo 15 da constituição federal a meu juízo buscou vedar cassações ou suspensões de direitos políticos casuísticas e arbitraias ou deporrentes de processos por crimes políticos a semelhança daquelas de triste memória ocorridas durante o regime militar não é possível igualar aqueles atos ditatoriais a meu juízo com as hipóteses de ineligibilidade introduzidas pela lei complementar 135 não se está aqui entendo eu impondo restrições em decorrência da prática de crimes políticos ou adversários políticos por igual ótica reputo que a ampliação dos prazos de ineligibilidade nos moldes da autorização dada pelo legislador constituinte revisional e aqui eu transcrevo o artigo 4º se operou em perfeita harmonia com o ordenamento jurídico constitucional somadas a tais razões a compreensão de que a ineligibilidade não se traduz em sanção penal com todas as linhas de virjo no ponto do voto do eminente relator quando declara parcialmente inconstitucional sem redução de texto o artigo 1º inciso 1 a linhas E e L da lei complementar 64 barra 90 com a redação da lei complementar 135 para em interpretação conforme a constituição admitir dedução do prazo de 8 anos de ineligibilidade posteriores ao cumprimento da pena do prazo de ineligibilidade decorrido entre a condenação e o seu trânsito julgado a imposição a imposição da ineligibilidade desde a condenação pelo colegiado passando pelo trânsito julgado e até por 8 anos após o cumprimento da pena constitui um prazo dilatado sim mas que se encontra a meu juízo dentro do âmbito da liberdade de conformação do legislador pode o condenado diante de uma condenação por órgão colegiado realizar as suas escolhas deixando o trânsito julgado ocorrer ou recorrendo até quando for possível às vezes com certo abuso dos direitos de recorrer a lei trata igual o condenado segundo as opções que realizaram são escolhas difíceis é certo já que quem cumprir mais cedo a pena terá restaurado mais precocemente a sua elegibilidade contudo foi o próprio interessado que com sua conduta anterior se colocou nessa posição de realizar escolhas difíceis mas então o eventual recurso à instância superior seria uma pena para ele a excelência desenvolve o raciocínio de que ele pode aplicar por não recorrer mais e deixar transitar em julgado e já passar a cumprir os oito anos desde da decisão colegiada sim na verdade se me permite ministro Toffoli entendo eu que nós não podemos atribuir a demora no julgamento dos feitos pela demora essa no julgamento dos feitos pelo judiciário perfeitamente compreensível explicável em função da pretória dos processos entendeu que não podemos atribuir a essa demora o vício de inconstitucionalidade que ela seja causa suficiente para provocar a inconstitucionalidade da lei agora entendo que de fato não se trata de uma pena mas fiz o registro de que em se tratando de recursos veja bem pelo órgão colegiado está condicionado e não é o trígito julgado mas é o órgão colegiado e aí já houve a prova a prova foi toda corrida a prova foi toda valorada avaliada já não estamos no segundo grau o assinamento se afasta o posto do